Olá, boa noite, eu sou a Isalu, seja muitíssimo bem-vinde, estou muito contente com esse convite em casa com o Sesc, vamos fazer um show intimista aqui, espero que vocês curtem, é nóis, e aí no decorrer a gente vai trocando ideia, firmeza? Bora? Uma parça modesta, é isso. Assine iniciais como denúncia, abusa quem usa, ofusca e fuça, moral confusa, a brilhanta revolução contida em opressão, já não é pros fracos, não, a coragem desce com gelo em limão, com gelo em limão, facilita a digestão, pra agachar de vinte em vinte, dizem que não tem limite, se fosse num filme de tropa de elite, mas é a caminho a ficar na sapata, na via, madruga na fila, conjuntos, cheiro de pobre em todos os muros, em todos os muros. Dessa vez eu tô ligeira, não tô de bobeira, essa é nossa herança, meu irmão, presta atenção, eu sei que somos resultados de um produto fabricado, bem selado, barra sem código. Se você achar que vai conseguir, a minha bossa é treta, meu sangue é quente, quem vai conferir, a minha bossa é treta, se você vai, tem pra ver. Se você achar que vai conseguir, a minha bossa é treta, meu sangue é quente, quem vai conferir, se você vai, tem pra ver, a minha bossa é treta, neguinho, a minha bossa é treta, Se você achar que vai conseguir, a minha bossa é treta, meu sangue é quente, quem vai conferir, Se você vai, tem pra ver, a minha bossa é treta, se você vai, tem pra ver, a nossa bossa é treta, meu sangue é quente, quem vai conferir, A minha bossa é treta, minha bossa é treta, minha bossa é treta, A minha bossa é treta, 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 a minha bossa é treta, a gente vai cantar algumas canções novas, nem tão novas assim, sacou? Essa música que eu acabei de cantar se chama Minha Bossa é Treta, que está no álbum Minha Bossa é Treta, né? E agora a gente vai cantar uma canção que é uma canção que eu entendo assim o motivo pelo qual o rap salva muitas vidas, sacou? Por causa que o rap é uma escola. Então, vamos de agora Salve Felipe Chocô Vai, vai afastando aí Vai ficando de boa Eu quero fazer arte, mas sou meu dico pra isso Na lucidez de quem viu que pra isso é Tem que ser um gigante Muito estudo e treino só pra ser iniciante Por isso, bebê de Fela, culte a Beethoven E vocês discutem que ouvem ou abraça qualquer ideia Veja bem que nem toda coisa antiga é velha Eu tô no gueto, sim, me assumo preto, sim Mas não levo espírito de gueto em mim Porque quero ter direito ao mundo Pra não ter que ver o mano como pano de fundo Ah, então vê se assimila Muito inquieto só pra ficar na vila E muito longe de quem só vacila Me aproximando de quem não cochila E vida tranquila Hoje é ilusão Nessa era de anche-time E seu modo de produção De mercadorias que circulam nas vias Seguindo no processo de fabricalização Na cidade, na necessidade De manter o capital em toda sua relação E nessas horas eu fico na humildade, amiga Eu digo na questão E agora? 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 Vai! 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 Eu preciso me encontrar igual cartola e candeia Isso é mais do que buscar fazer minha bola de meia Sangue que rola na veia faz eu me sentir viva Pra traçar meu objetivo entre escola e cadeia No miudinho, como o Lapaulinho da Viola Triste e sozinho, como o caminho de Angola até o Brasil Feito por africanos, traficados, capital já se formando com trabalho escravizado Mas onde teve repressão, sempre teve resistência Já se falou em revolução, mas hoje quer a destruição da razão e a consciência E a consequência é não entender a luta de classes, consequência Desmerecendo os quilômetros, vendo tudo acontecendo, dando milho aos pombos Desmerecendo os raússas e a ideologia geradora da revolução russa Então, guerra civil espanhola e o movimento pra libertação de Angola Almica Cabral e o PAIGC em Cabo Verde, em Guiné-Bissau Revolução Urbana, sindicato, solidariedade Necessidade, mão de outra sociedade E nessas horas eu fico com a questão, amigo, e digo na humildade E agora, e agora, e agora, e agora, e agora, e agora Salve Felipe Chocô É nóis Eu tenho orgulho de ser uma mana que chega na música, a partir do rap, tocando violão, fazendo rima, fazendo releitura. E aí eu de verdade nem sabia que eu chegaria tão longe. Quando a gente faz com amor, a gente só vai seguindo o que o nosso coração está mandando. A gente está aqui hoje fazendo um show para o Sesc, em casa com o Sesc, com vocês aí, curtindo nós. Apesar dos momentos turbulosos, desafiadores, estamos aqui vivos, vivas, vives. Então, a gente agradece, né? Por estar respirando. Bora! Rua 4 Rua 5 Rua 5 Rua 5 Rua 5 Rua 5 Eu sei que essa dor vai passar, mas amor, repenha. Rua 5 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 Canção, cleque na missão Pô, desculpa, mãe, não demoro não Procurei minha essência, minha consciência Minha resistência numa transparência Intensa, seguindo a ciência Revendo a minha crença Namíbia, Primo, Zemba, vem firmando a sequência As ruas estão tensas Te vejo em um bom lugar O que nos distancia é a distração humana Pra ignorância tão globalizada O que nos distancia é a distração humana Pra ignorância tão globalizada O que nos distancia é a distração humana Pra ignorância tão globalizada É isso que nos distancia, né? A ignorância está globalizada pra caramba. O consciente coletivo está aí. Somos atravessados por essa matrix o tempo todo. Que atravessa o nosso corpo mental, o nosso corpo físico, emocional, espiritual. Olhar, orar e vigiar. A Gabi está louca toda hora. Bora? De lá fora? Essa é uma canção nova, nem tão nova assim, entendeu? E aí a gente vai fazendo aqui, aqui, esse show delicioso. Uma alegria estar com vocês. Ei! Lá fora acontece de tudo e eu não me iludo, tudo é tão confuso, mas eu desconfio. Meu universo é profundo, não é vazio. Acontece de tudo e eu não me iludo, tudo é tão confuso, mas eu desconfio. Meu universo é profundo, não é vazio. Me desligo agora, mas meu bem não demora, já faz tempo que as horas se passaram. E eu não sei se você viu, mas estou aqui. Te espero até sentir, tua presença em mim. Se é certo eu não sei, mas é preciso. Na trilha tem Betânia bem de leve, só peço não se apegue. Quem sabe os nossos corpos se entrelaçam em um só. A meia luz é bem melhor, é o pleno de tudo. E eu não me iludo, tudo é tão confuso, mas eu desconfio. Meu universo é profundo, não é vazio. Acontece de tudo e eu não me iludo. Tudo é tão confuso, mas eu desconfio. Meu universo é profundo, não é vazio. Agora que tá aqui, me desce seus lábios, pense bem. Não é pecado, perfume natural, vem do teu cheiro. Meu desejo, teu ensejo. Tocando minha pele em beijo. De tudo, e eu não me iludo. Tudo é tão confuso, mas eu desconfio. Meu universo é profundo, não é vazio. Não é vazio. Essa música eu ofereço para a Mona Brutal. Tá, meu amor? Não é vazio. Não é vazio. Ó, nós só estamos começando, entendeu? É só o inicinho, assim, tá aí se situando, entendeu? Tá aí aquecendo, certo? Essa canção, agora que eu vou cantar, se chama Teu Sorriso. É uma composição minha com o rapper passado. Que também tá no álbum Minha Bossa é Treta. E foi muito da hora, assim, né? Quando eu convidei o passado para participar dessa canção. No dia seguinte, a canção já tava pronta, a parte dele, assim. E é um rapper que eu admiro pra caramba, né? São Bernardo do Campo. E que tá no álbum também. Então, teu sorriso. Tem um sorriso em casa com a Sesc. Toda vez que nos olhamos Eu sintonizo ideias positivas pra você Tentar somar, te convencer, acreditar em si Tudo que desejo é que fiquemos juntos Na eternidade, sinceridade Esse é meu mundo, lá no fundo eu te quero aqui Mas não penso nisso e com isso invisto em ti Meu coração tá na solidão, não Se você vem, eu estou inteira ao teu lado E me sinto uma bela menina de Angola Mulher verdadeira Porque você é meu príncipe, nego, parceiro, guerreiro Eu me entendo e espero o tempo que for E se for pra te ver conquistar seu lugar Vou estar feliz, mas Dói estar aqui sem você Mas acredito no teu dom Eu tô contigo Eu pago pra ver Teu sorriso é tão bom O nosso amor não é muito mais que o prefácio É um edifício, é dor, é sacrifício Não é difícil, não é fácil Meu ofício é foco, é vício Eu coloco em primeiro lugar do bloco Em outro bloco eu te dou um palácio Lá viveremos do que vivo Correremos, escreveremos nosso livro A nossa história Sem pensar em distâncias Dormiremos e sofriremos todas as ânsias Dos meses em que morei fora Às vezes que pensei em ti Então chorei agora e que ganhei Por hora tá aqui Você nunca falei Mas não deixei de te amar, senhora Essa carta é um pedaço da minha alma Tenha calma Quando eu voltar Nada será êxito A coloca em sua palma Fecha os teus olhos Pois também digo mesmo Dói estar aqui sem você Mas acredito no teu dom Eu tô contigo Eu pago pra ver O teu sorriso é tão bom É tão bom O teu sorriso é tão bom Escura, né Da hora Deixa eu me ajeitar aqui Vou pegar minha guita Isalu, por que você tá Sem tocar o violão no show? Por causa que eu tô me apaixonando Pela guitarra, gente É isso É isso que tá acontecendo Ó, seguindo um pouquinho A linha do amor A gente vai cantar um pouquinho mais Porque caso aqui Amor é revolucionário, certo? Amar Em tempos como este É revolução Esse aqui Deixa eu ir Um, dois, quatro Só ver se tá alfinado Deixa eu ir Se é isso que você quer Ai de mim Eu não posso conter Essa dor Que bate bem aqui Em mim Mas se um dia você quiser Vir aqui Eu sei que eu estarei Novamente pronta pra te receber Eu sei que você merece Mas meu bem Tente ver Tente ver Tente ver Tente ver Não Eu não sou perfeita Mas quem é Tente crer Tente crer Tente crer Tente Deixa eu ir Se é isso que você quer Ai de mim Eu não posso conter Essa dor Que bate bem aqui Em mim Mas se um dia você quiser Vir aqui Eu sei que eu estarei Novamente Pronta pra te receber Eu sei que você merece, mas, meu bem, tente ver, tente ver, tente ver Não, eu não sou perfeita, mas quem é? Tente crer, tente crer, tente crer Pode ser que agora você esteja bem Pode ser que agora você esteja bem Mas se um dia você quiser Eu estarei aqui pra te receber Te receber Te receber Você sabe que essa canção eu compro debaixo do chuveiro? Olá! Como é que a gente fazia? Olá! Estava sofrendo de amor Aí veio, começou a vir pra isso Eu que, eu, a água Eu comigo, né, chorando A água caindo E aí veio a canção Como que tá aí, produção? Perguntas, respostas, tudo certo aí? Pode ir, pode seguir Deixa eu só ver aqui Deixa eu ver de novo Tá, então bora de mais uma canção nova Essa é nova mesmo, que essa eu nem gravei ainda Quem sabe, né? Logo menos, né? Um, dois, três, vai Quero atravessar suas cortinas Entender O universo dos seus teios Mas eu sei Que amanhã Será na tua casa Mas eu sei Que amanhã Será na tua cama Populados pelos puros Que dissolvem Sem sua boca Beleza pura Te dobra aos poros Devassa Embaraçar Embaraçar-me desta dor Com linhas tão finas do teu lã Embaraçar-me desta dor Com linhas tão finas do teu lã Quero atravessar suas cortinas Quero atravessar suas cortinas Entender o universo dos seus teios Mas eu sei que amanhã será na tua casa Quero atravessar suas cortinas Quero atravessar suas cortinas Entender o universo dos seus teios Mas eu sei que amanhã será na tua casa Mas eu sei que amanhã será na tua cama Beber uma água Eu já toquei em bares E aí tinha um bagulho que eu tocava Que o cara queria cobrar minha água Poxa, mano Entendeu? É complicado, né? Comprar minha água, mano Como assim? É o que a gente passa Nos bares da vida Um salve pra todo mundo que toca Nas noites, nos bares Ó Vamos dar uma pausinha pra gente interagir Certo? Comentários do público Vamos trocar uma ideia Peraí, vou pegar meu celular aqui Ana Ana Anália Angelim Sucesso sempre Um beijo Um beijo, Anália Nilo Neto Dali Dali Laura Angelim Alexandre Um beijo pra você Olha Alessandra Lúcia Helena Boa noite Boa noite Boa noite Lúcia Helena Grata pela audiência Elizabeth Elizabeth de Souza Boa noite De Floripa Parabéns E sucesso na caminhada Valeu, Elizabeth Agradeço Agradeço Por estar assistindo aqui com nós Celebrando a arte Nathalie Simiel Adoro o seu trabalho Maravilhosa Gratidão Gratidão Jerusa Ramos Boa noite Que trabalho lindo Grata Grata Já me pesquisem aí Entendendo as plataformas Já me seguem no Instagram Nas redes sociais Como um todo Me sigam Sim Tá bom A produção falou pra eu falar mais próximo No microfone Jerusa Ramos Boa noite Que trabalho lindo Gratidão Gratidão Jerusa Um beijo Ari Jorge Parabéns Sucesso Muito bom Salvador Bahia Ligado nesse som maravilhoso Eita Bahia Grata Que saudade da Bahia Aproveitar Mandar um beijo pro meu papai Que tá aí também Que mora em Salvador Com certeza tá assistindo Ele disse que ia assistir Entendeu nós Um beijo pai Letícia Tem planos para um novo disco Cheio Disco cheio Acho que é um álbum Tem Tem sim Entendeu Estamos trabalhando já Para o próximo álbum Em breve Eu vou ficar sem falar Datas Prazos Por causa que você Sabe como que é Nós assim Que trabalha na arte O bagulho É orgânico Assim Então Sem prazo Só que Vai vir um próximo álbum Recheado Cheio Vai vir cheio Vai vir cheio É isso produção Posso seguir aqui? Então é nós Então bora Continue aí Que agora é assim Continue aí Não mudem de canal Então bora Já repetiu Ah solta Volta Vamos ensinar O público Vamos voltar aqui Vamos ensinar O público Vamos ensinar Vocês que estão aí Vocês vão cantar comigo Tá Eu vou sentir A energia de vocês A gente está sentindo A vibe aqui Então a canção é isso Tem a parte do refrão Aí eu vou ensinar vocês Pera aí Três Quatro É o reptil Que me tirou Do mundo frio É o reptil Que me tirou Do mundo frio É o reptil Que me tirou Do mundo frio É o reptil É isso Simples Certo Aí quando eu falar Vem Aí vocês vêm com mais Pode soltar É o reptil Que me tirou Do mundo frio É o reptil Que me tirou Do mundo frio É o reptil Que me tirou Do mundo frio É o reptil É o reptil Sem vacilar Vou fazendo o meu Na luta Escutando o som Em cipar Me ligando Onde pisar É o reptil Eu sou de quieto Em vão Em vão Meu violão Meu violão Discursa Neguim Disparando Métrica Assim Foi no rap Foi no rap Que aprendi Se um dia Se um dia nós Quisesse nós Quisesse nós Quisesse nós Armado nós Mãe Mãe Vem ó Vem ó Vem ó É o reptil É o reptil Que me tirou Do mundo frio É o reptil Vem ó Vem ó É o reptil Que me tirou Do mundo frio É o reptil Que me tirou É o reptil Que me tirou Do mundo frio É o reptil O rap que nos tirou Do mundo frio Muitas pessoas Se salva pelo rap Salvou a minha? Muitas pessoas Ó Enviem perguntas Para nós Enviem Nos canais Do Sesc Para a gente Trocar ideia É uma pergunta Igual a mana aqui Você vai lançar Um álbum cheio Um disco cheio Aí vocês já estão Ligados aí Que Logo menos Vem um próximo álbum Então Enviem perguntas Pode ir mandando Pode ir mandando Vou continuar Aqui na guitarra Certo E a gente vai fazer Alma Negra agora Que é uma questão Que também está no álbum Minha Bossa é Treta Alma Negra Pura e verdadeira luta Guerrilheira Classe tão sofrida Discriminação Foi eu que cresci Eu vi que preto não tem vez Que preto não tem vez Que preto não tem vez Foi eu que cresci Eu vi que preto não tem vez Que preto não tem vez Que preto não tem vez Alma Negra Pura e verdadeira luta Guerrilheira Classe tão sofrida Discriminação Desumana Verbal crise Sem convite Me convide Não exite Não exite Foi eu que cresci Eu vi que preto não tem vez Alma Negra Pura e verdadeira luta Guerrilheira Classe tão sofrida Discriminação Desumana Verbal crise Sem convite Me convide Não exite Não exite Foi eu que cresci Eu vi que preto não tem vez Que preto não tem vez Que preto não tem vez Foi eu que cresci Eu vi que preto não tem vez Que o preto não tem vez, que o preto não tem vez Uma negra, pura e verdadeira, luta guerrilheira Classe tão sofrida, discriminação, desumana, verbal, crise Sem convite, me convide, não hesite, não hesite Foi eu que cresci, eu vi que o preto não tem vez Que o preto não tem vez, que o preto não tem vez Foi eu que cresci, eu vi que o preto não tem vez Que o preto não tem vez, que o preto não tem vez Deixa eu me recuperar um pouco, porque essa função é muito forte. Alma Negra é uma pergunta. Alma Negra é uma pergunta. Então fica a dica aí, uma pergunta. MPB, vamos de música periférica brasileira. Que eu ainda não gravei essa canção, hein, né? Bora aí, então. Afasta aí a cadeira para você dançar aí com nós. Firmeza? Vamos dançar aí, mexer as cadeiras. Eu começo aqui e você? Vai, vai. E aí E aí E aí E aí E aí Sou música periférica brasileira Sou música periférica brasileira Sou música periférica brasileira Sou música periférica brasileira As minhas cordas vocais são marginais Quero fazer arranjos periféricos que soem mais Ser a voz do gueto, canção de preto, sem querer ser grega Ser a voz do gueto, canção de preto, sem querer ser grega Sou música periférica brasileira Sou música periférica brasileira Sou música periférica brasileira Sou música periférica brasileira Falo pros manos big, pras minas raga Pra todas as raças, tribos e praças Eu tô na roda Eu sou facção racional Sou a garota que mora na rua A favela pura Reprodução da fome nua Meu Milton lírico Eu sou a essência Sou música periférica brasileira Sou música periférica brasileira Sou música periférica brasileira Eu burlei o sistema de várias maneiras Eles me temem Sou da maloca prolifera Liga pique original Das arestas marginal Cafusa Bem diferente das publicidades Jequiti Eu propus um feat com os fera Depois descobri quem eles querem São as belas e os parça chegado Bancadas tem é mato E nesse estreito Sobra anonimato Praz latifazica da periferia Dona Clementina Jovelina espia Cês inventem tá Meu bem Nós somos dessa cria Essa cena é hype né Nós aqui é premiere No mano mano pergunto Meu mano tu tá comentando Que as mina não rimam ainda No game eu tô trampando Há uns tempos Cês gostem Eu não ganhei meu respeito E de cabeça erguida Tô vivendo No Mike X Woman Vai vendo Sou música periférica brasileira Vem aí comigo Vai Sou música periférica brasileira Tô sentindo aqui a energia Sou música periférica brasileira Sou música periférica brasileira É 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 Tchau, tchau. E aí, como vocês estão? Vocês estão curtindo? Como é que está? Fala para mim. Estou desejando saber. Como é que está? Quem está me conhecendo pela primeira vez aí? Aí está falando, olha, que legal. Enfim, manda aí mensagem. Conta como está sendo a tua experiência pela primeira vez de me conhecer. Fala aí. Se a gente vai para a próxima, eu vou arrumar aqui, vou colocar a minha guita. E aí, agora? E aí, qual vai ser? Perguntas e respostas. Falar com o público, se o público está curtindo. Vamos ver. Eduardo Barros. Como você se sente sabendo que é uma inspiração para outras iguais a ti? Música periférica brasileira. Grata. Grata pela pergunta. Mano, assim, de verdade, eu faço o meu caminho. Saca o que eu vejo que é melhor para mim, para o meu caminhar, para o meu trajeto, minha jornada da vida. E me sinto muito grata por ver que outras manas se inspiram nessa jornada, nessa caminhada de estar seguindo o meu coração, por causa de saber que outras manas se inspiram, saber que outras manas estão também seguindo os seus corações. Entende? Então, para mim, isso é motivador. Então, isso para mim é a resposta mesmo, o feedback de que o trampo está fazendo sentido. Por causa que, diferente disso, qual é o rolê? Acho que deixa de fazer sentido. Então, eu faço música, obviamente, para me inspirar, para me motivar, e depois motivar o público também, com certeza, pensando no que o público gostaria de receber desse trampo. Então, é uma comunhão mesmo. Certo? Respondida? Yasmin Gato, Vitória Espírito Santo. Salve, Yasmin. Um beijo. Vânia Vasconcelos. Manda um beijo para a família Vasconcelos. Te amamos. Beijo, Vânia! Danforback. Hip-hop é? Pi! O rap é? Pi! Me salvou, nos salvou, né? Nos salvou, mano. É isso. Uma honra. Está cantando um rap, assim. Elizabeth de Souza, hein? Quem você inspirou? Quais são os seus ídolos? Nossa! Se eu for falar assim, vai uma lista que vai até amanhã. Só que, enfim, eu vou falar algumas pessoas, alguns artistas que me inspiram, assim. Acho que um deles fez aniversário ontem, inclusive, que é o Mano Brown. Um beijo, professor. É nóis. Faz tempo que eu não colo na fundão. Preciso colar lá. Eu até compartilhei no Twitter, esse dia, ontem, que... Salve, Negredo! Salve todo mundo aí, o São, todo mundo da SU. E aí eu compartilhei uma particularidade que eu encostei lá na SU, na fundão uma vez. E aí eu tinha saído do carro, pãs. Logo que eu lancei minha Bacetreta, aí eu escutei alguém me chamando. E aí, Zalu? Aí eu olhei, assim, quando eu vi era o Mano Brown, eu falei, mano do céu, o Mano Brown está me chamando aqui, espera aí. Só quem é fã sabe, né? E aí a gente trocou uma ideia, trocou uma ideia de música, pãs. Então, é um professor, tem um carinho enorme, é uma honra, né? Conhecer, assim, em vida essa pessoa. É o quê? Ah, tá. E aí, falar, né? Fiz esse parênteses para falar desse aniversário, desse Mano que fez aniversário ontem, professor. E aí falar, né, das mulheres que me inspiram também. Uma delas é de Nadir, Salve de Nadir, Negrali, Flora Matos, que também está aí fazendo trampo, acho que nem é nesse lugar, tipo, ah, só as antigas, não. Quem está aí trampando, fazendo trabalho, né? Lué de Luna, também, querida. Quem mais? Mona Brutal, Cris SNJ, Xerê Casa Verde, as parceiras que estão ali com nós todos os dias, né? Agora nem tanto, por conta da pandemia, mas são amigas, assim, do peito, que eu considero demais, né? E é uma honra, assim. Deixa eu pegar aqui minhas perguntas. E a Amor, Laurie Hill, né? Poxa, fica sem falar Laurie Hill, né? Erika Badu. Poxa, isso vai até amanhã, gente. Sério. Renan Rissardi, de Oliveira. Sonzeira, muito balanço, lindo. Valeu, Renan, valeu. Karen Thier, eu, eu. Eu fiz a pergunta. Quem é que está me conhecendo pela primeira vez? Karen Thier, você está me conhecendo pela primeira vez? Pela primeira vez. Bacana demais, Alu. Valeu. Já me segue, entendendo as redes, para a gente ficar conectada agora. Biosciência, Tassian do Mar. Eu já tinha visto das Psicopretas. Sou lua de Botucatu. Ah! Oiê! Grato pela mensagem. Da hora. Psicopretas moram no meu coração. Inclusive, acabei de fazer Psicopretas aqui em MPB, Música Periférica Brasileira. E, para mim, é uma honra, assim, fazer parte desse projeto, ser parte desse projeto, junto de artistas, assim, sensacionais, que eu admiro demais. Cista Chile, que me chamou para esse convite de Psicopretas e que eu tenho como uma irmã, assim. Então, é uma alegria fazer parte desse projeto. Certo? Grato pelas mensagens que eu estou recebendo. Então, acho que o show está da hora. Está legal. Está dando para dar um caldo aí nesse show. Mais uma vez, agradecer ao Sesc, certo? É nóis, Sesc. Tamo junto, Sesc. Hein, Sesc? Em casa com o Sesc. Bora, então? Já arrumei o barraco? Ei! Samba Jazz! Eu te vejo, observo nós, nosso canto que sobrou. Eu tenho um jeito, vai! Arrumei o barraco. Eu tenho um jeito, eu arrumei o barraco. O que se leva dessa relação, nosso encanto que restou? O que restou? Eu tenho um jeito, arrumei o barraco. Eu tenho um jeito, eu arrumei o barraco. Chega devagar, meu bem, fica pra somar. Eu sei que essa é a nossa direção. Já tivemos bons momentos, e os desacertos são tão pequenos. Eu tenho um jeito, eu arrumei o barraco. Eu tenho um jeito, eu arrumei o barraco. Eu tenho um jeito, eu arrumei o barraco. Eu tenho um jeito, arrumei o barraco. Eu tenho um jeito, eu arrumei o barraco. Vai! Chega devagar, meu bem, fica pra somar. Eu sei que essa é a nossa direção. Já tivemos bons momentos, e os desacertos são tão pequenos. Esse é o nosso lar, vamos celebrar, o que faz de nós imensos. Eu tenho um jeito, eu arrumei o barraco. 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 Eu arrumei o barraco. Eu tenho um jeito, eu arrumei o barraco. Vou sair na casa, hein? Atebol comigo. Uma, dois, três, quatro Amo essa canção Arrumei o barraco Essa você sabe cantar comigo Entendeu? Essa você sabe, com certeza Com certeza Seguindo na linha do samba jazz O samba rock de leve Oh, 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 oh Ai, oh, vai Oba, oba, oba Ah, que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado E hoje eu quero é samba Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Samba de preto tu Mas que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, 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 oh Aria, ai, oh Vem! Oba, oba, oba Oh, oh, oh Aria, ai, oh Vocês aí! Oba, oba, oba Mais que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho Um samba de preto tu Mas que nada Um samba como esse tão legal Você não vai querer Que eu chegue no final Oh, 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 oh Aria, ai, oh Vem! Oba, oba, oba Oh, oh, oh Aria, ai, oh Só vocês aí Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Modesto nos teclados Todos esquema aí, entendeu? Parceiro Em casa com o Sesc Quero mandar um salve Para os parceiros da Kronik Que me vestiram para esse show de hoje Muito agradecida A gente vai para a próxima canção Que se chama Ah, tem mais perguntas Espera aí Comentários do público agora Agora é comentários do público Vamos lá Beline Bruna Salve, Zalu Que delícia de som Ao entrar nesse clima intimista Nos faz transportar para um show teu E matar um pouco as saudades De te ver nos palcos Muita arte E muito sucesso no seu caminho Nossa Agradecida Grata Eu também estou Com muita saudade Estar no palco Quem lê? O lê estava até esquecendo Como ligava aqui os negócios Já, já, já O lê Aqui Modesto Certo O cara Assim O lê é muito instrumentista Produtor Lê Produz para caramba Então, assim Saca o modesto aí Nas redes Parceiro de datas Quando chegou aqui em São Paulo Já estava colado com nós Menino, né? É uma honra Então, é isso produção A gente pode seguir De música Mas pode Que Ó, agradecer mesmo Vocês aí Pela Estar assistindo Estar celebrando arte Com nós aqui Né? Nesse momento Que a gente está atravessando Assim Que está desafiador Né? Para todo mundo Assim Então Com muito amor Assim Todas as pessoas Estão fazendo as suas passagens Também Né? É Enfim Receba o meu abraço Certo? Calor Assim Bem Bem quentinho Então, bora Caminho Não atravesso O meu caminho Se não respeitar Se não sabe chegar É Eu vou brindar Com meu patoar Isso é quem recita Tua brisa Conscientiza Vê aí Quem duvida Negou Quem duvida Negou Quem duvida Negou Lá 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 Quem vai A luta Tem que ser Ligeiro Lá Quem souber Me diga Como é ter Vamos abaixa a cabeça Para nenhum Para nenhum Filha da Modesto Os teclados 1, 2, 3 Evolução Construção Essa é a ideia E desestressa Desestressa Sai do meu caminho Tô com minha irmã É claro Tô sozinho Ideia reta Tiozinho Não vou Para grupo Negu Zé Fini Quem duvida Negou Subiu Mano A força Na gol Firmeza Vacilou Se pá Nem se ligou Vi O mestre Sabote Rainha De nadir Essa é a humildade Fim Lá Quem vai A luta Tem que ser Ligeiro Quem souber Me diga Como é ter Vocês comigo Vem aqui R.A.P. Gueto Vocês aí R.A.P. Gueto Vem R.A.P. Gueto R.A.P. Gueto É tudo nosso, tudo nosso É tudo nosso, é tudo nosso E aí, produção, como nós estamos? Grata, Sesc, mais uma vez Muito feliz com esse convite É um projeto tão primoroso Que o Sesc está fazendo Nesse período de pandemia Então, pelo menos Tem uma atração para a gente poder assistir Celebrar a arte A gente está nesse momento Mais uma vez É impossível não falar desse momento Só que esse projeto É um projeto que contempla a gente Que está em casa Que está desejando assistir um show Então, é um projeto bem legal Grata, Sesc, mais uma vez E vamos de lamento de um poeta Tem pergunta? Ô, produção, olha Chegou mais pergunta? Espera aí Cíntia Camargo Adorando as melodias E as letras também Obrigada Grata, Cíntia Beijo Antônio Carlos de Jesus Gomes Tudo lindo Logo, logo Tudo voltará ao normal E o artista estará Onde o povo está Se Deus quiser Sim, se Deus quiser Se Deus quiser Um beijo Um beijo Antônio Carlos Tiago Fanta Salve Tiago Fanta Salve Galera do Instagram Pessoal do Instagram Aí Mandando também Mensagens André Luciano Nossa Estou em aula Uau Agradeço Um beijo Um beijo André Robson Roca De São Caetano Assistindo aqui Um beijo Robson Gustavo Pereira Show de bola Beijo Gustavo Perito Muito excelente Te conheci hoje Já te amo Eba Já me segue aí Nas redes Para a gente se conectar Mais ainda Fábio Efigênio Tá massa Sonzeira Valeu Fábio Aninha Kiyohara Prazer em conhecer Delícia de som Viva o Sesc Viva o Sesc Viva o Sesc Prazer em conhecer Você aqui Virtualmente Me siga nas redes Para a gente se conectar mais Certo? Um beijo Camila Gonçalves Tendo o prazer De conhecê-la Ai Que alegria Grata Camila Um beijo Para você Tabata Alves Araújo Um beijo Tabata Mano Você arrasa Valeu Valeu Agradeço Feliz Feliz Eita Tem mais mensagem Peraí Pessoal do Youtube Agora Laura Angelin Como foi sua experiência Musical em Salvador? Uau Foi assim Muito Muito Especial Por causa que Eu fui Já com Na época Bem jovem Assim Sabe E daí Foi lá Que eu conheci mais O violão Que eu me aproximei mais Do violão Do instrumento violão Lá As pessoas Muitas pessoas Sabem tocar violão Nem que seja Uma canção Sabem tocar Então aprendi muito Com as pessoas Então foi um espaço Bem musical Para mim Sabe Caíque de Luca Isalu Tu é Piii Mulher Grata Caíque Valeu Karen Thier Arrepiada contigo Isalu Grata Karen Beijo Humberto Donizete Estou te vendo Pela primeira vez E gostei muito Que bom Agradeço Humberto Me segue nas redes Já para a gente Se conectar mais Cesa Broad Eu acho que é isso Cesa Eu estou apaixonado E impressionado Que só te conheci Tua música Agora E teu primeiro álbum Já tem cinco anos Pois é Você vê Cesa Já fiz o spam Dentro da minha bolha Valeu Cesa É assim né A gente vai Vai conhecendo Tá tudo certo Já é o tempo É o tempo que tem que ser Já já tem mais Entendeu Tá tudo certo Um beijo Cesa João Martins Viva o rap Resistente Isso Viva o rap Autoral criativo Muito boa Letra e os beats Fera Valeu Oliveiro Moreira Betim Minas Gerais Beijo Oliveira Moreira Beijo para Minas Gerais Douglas Honório Salve Satisfação Em ver muito axé Valeu Douglas Axé Tem aqui uma mensagem Do México You are wonderful You are wonderful The two of you Tá em inglês Mas é no México O que é que tem que entender U Iu E Que Talve Cai Mestiu É acho que é isso Um salve do México Vocês são Dois maravilhosos Essa foi a mensagem Valeu Agradeço Me sigam Certo Nas redes Vamos ficar conectados Aí Conectadas É Por acaso que é isso Daqui a pouco tem mais As coisas estão chegando Certo produção Então vou seguir aqui Já está se encaminhando Bora ler Agradecer mais uma vez Ao Sesc Em casa com o Sesc Muito agradecida A toda a organização Toda a equipe do Sesc Você que está me assistindo Em casa Fique em casa Se possível Certo Não é pelo povo A minha oração Pra eles Eu sou mais uma multidão Perdida em incertezas Andando na contramão Refém da beleza E da contradição Não é pelo povo A minha oração Pra eles Eu sou mais uma multidão Perdida em incertezas Andando na contramão Refém da beleza E da contradição Não é pelo povo Ele mal me vê, mal me lê, mal me quer Não é pelo povo Ele mal me vê, mal me lê, mal me quer A minha canção Eu faço Pra morar Coração De uma mulher De uma mulher Salve, Mariel Reis Grande poeta Não é pelo povo Não é pelo povo A minha oração Pra eles Eu sou mais uma multidão Perdida em incertezas Perdida em incertezas Andando na contramão Refém da beleza Refém da beleza E da contradição Não é pelo povo Ele mal me vê, mal me lê, mal me quer Não é pelo povo Ele mal me vê, mal me lê, mal me quer A minha canção Eu faço Pra morar No coração De uma mulher De uma mulher Ei, SESC Muito agradecida Agradecida a vocês O cara até agora Comigo Eu sou exalú Eu sou modesto Foi uma honra Estar aqui Fazendo o que a gente ama Certo? De uma grande alegria Agradecer ao estúdio Que disponibilizaram o espaço Aqui pra gente Com toda a segurança Certo? Todas as medidas protetivas Agradeço a produção A equipe Vai! Me sigam nas redes sociais Espero que vocês conhecem o meu trabalho Te amo esse show Muita honra Se cuidem Fiquem em casa se possível Por favor Por amor Se cuidem Beijo mãe Beijo pai E aí Valeu A mais de 25 anos O Mesa Brasil SESC Conecta empresas doadoras E instituições sociais Para combater a fome E o desperdício de alimentos Durante a pandemia É preciso ampliar a ação Distribuindo também Produtos de higiene pessoal E limpeza Qualquer empresa pode doar Acessando Sescsp.org.br Barra Mesa Brasil Mesa Brasil Alimente essa ideia Acesse o nosso site E aí